Como eu previa a mulher que eu amava Desprezaria o amor que eu lhe dava Meu amigo é demais, é cruel Um tormento a dor da traição Eu vivi na taça de fé da ingratidão Como eu previa a mulher que eu amava Desejaria ver se eu a perdoava Mesmo vendo que ela sofria Não pude esquecer Como eu previa sofrendo aprendi a viver Como eu previa o perdão que ela aqui não pude ser O que eu previa o perdão que ela aqui não pude ser Como eu previa a mulher que eu amava Desejaria ver se eu a perdoava Mesmo vendo que ela sofria Não pude esquecer Como eu previa sofrendo aprendi a viver Como eu previa o perdão que ela aqui não pude ser Como eu previa o perdão que ela aqui não pude ser Como eu previa o perdão que ela aqui não pude ser